Centro Saúde Watukarabau durante fulankhito registra moras infeção respiratória aguda hamoto krihungida ressin. Diretor Centro Saúde Watukarabau, Zemmias Mota Hateten. Há huhu si zaneiro to zúlio tinangne, registra moras infeção respiratória hamoto krihungida ressin. Centro Saúde Mosa registra moras selo, hanesang moras kulit iha atusurua ressin, no moras iracelo. Centro Saúde Watukarabau, Zemmias Mosa registra moras infeção respiratória aguda ressin. Responsável Centro Saúde Watukarabau ne argumenta problema nebe Centro Saúde Nihasoru, hanesang linja internet, tambah susar tebes ases subprograma nebe Maka Ministero Saúde Kriyaona, wanghirai murkminus tenki relata banasional. Pediru medikament sirne semper lihusi online. Dalam rumah, infakto amnia maka redi, redi internetnya difisil aja, marih hal dulu iha buat karboni. Entahun dalam rumah, amih hal tiha pediru lihusi online, sidokto iha bu manualnya pato ulu kecetale. Tambah kita atas esu web, redi internet difisil aja. Ih promesial, promesial, aminia liuli iha pusaudi sirne estrada. Itenia, suku toli, henle teni mani, pusaudi difisil aja su estrada, tanggo dalarum mani, moras bot cerni, iha tutulah amres, amres labil asesko ini. Iha aminia pusaudi batataneben, dalarum mani, kwando moras tona, atu, burtuma bep cerni saudi laddek, entahun, kita cerni uci bagi afetan. Entertanto, ligu hau moras nebe, centro saudi watu karboni zista ona, pessoal saudi sirakon tenu halau serviço, hodifo atendementu ba paciente sirak, wajir halau tratamento iha centro saudi refere. Ucivikeke, bazilu carvalho ba erteteli. Atuhetan informaçan faktuaiz non atuaiz, keta halauha, inskreva iha kanal RTTeli, hanehan butan notificação. Voo comentario, no fahitutan va media social siraselek.